Presidente do CIN de ônibus, os novos ônibus que vão entrar aqui na OEA de Fortaleza, como é que está o acordo com o prefeito? Nós já fechamos com o prefeito Roberto Claudio a configuração dos veículos que vão entrar nos novos corredores. Nós temos corredores para ser entregue ali no entorno do Castelão, nós temos o entorno de Bezerra Centro. E os ônibus que vêm, nós já temos a princípio 18 articulados programados para ser entregue a partir de julho. Nós temos também já 10 padrons, que são os veículos com motor traseiro, maior capacidade. Todos eles são piso baixo, sem degrau, com ar-condicionado, suspensão a ar, ou seja, uma série de atributos de conforto que a própria questão da produtividade que o corredor vai proporcionar permite que a gente possa fazer isso sem nenhuma espécie de oneração ou de ineficiência desses atributos pela falta de prioridade. Já circula a partir da copa, não? Não, veja bem, o corredor para a copa, os chamados corredores da copa, na verdade, são um legado que o recurso que veio para a copa vai deixar para a cidade. No período da copa mesmo, o que tem é um serviço especial dedicado aos jogos da copa, como foi feito na Copa das Confederações, que funcionou muito bem, nós vamos fazer novamente agora durante a copa. São 18 veículos no início, é isso? Não, são 18 articulados e mais 10 padrões. Então, são 28 veículos para reforçar esses principais corredores que virão. Não são para julho os veículos. Os corredores e os veículos. A medida que os corredores chegam, vão chegando também os veículos.